Galera, antes de começar o trailer do canal, galera, eu queria pedir a vocês que passassem no canal do Quarzon, né? Porque ele tá me ajudando a fazer o canal, vai ser eu e ele de dupla, então é isso. Bom, galera, se inscreve no canal do Dede também, que também é o outro integrante dessa dupla. Então, acho que é isso, né? Fico com esse trailer muito foda que o Dede preparou. Falou e vamos! Você já ouviu falar em cartoons, em banners, em animações, em intros? E com certeza já deve ter ouvido falado em gameplays. O Best Art Animations traz tudo isso e mais um pouco. Às vezes lives, speed arts, speed animations, speed gameplays, speed banners. Quer uma? É só ligar. Ops, não. Ligar não. Quer uma? É só falar nos comentários que respondemos. Não se esqueça de ligar para o nosso número 0800-998. Não, desculpa, desculpa, voltando ao assunto. Cartoons tem que ter mais de 50 inscritos. Animações, mais de 900. Intros, 500 subs. E banners, 30 subs. Não, desculpa, não esqueça de ligar para o nosso número 0800-998. E além de todos, seja bem-vindo ao Instagram.